A grande festa anual da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, a Nelore Fest, reuniu pecuaristas de todos os cantos do país nesta sexta-feira, em São Paulo. A Nelore Fest premiou fazendas e animais, além de personalidades da pecuária. Essa foi a primeira Nelore Fest do novo presidente da associação, Nabi Amin. A grande vantagem dessa festa é a integração. A pecuária não é apenas produção de alimento, mas também é a interação entre aqueles que participam dessa cadeia, trocando experiências, fazendo negócios, trocando informações, fomentando a raça, que é dessa forma que nós nos motivaremos a continuar exercendo, realizando um trabalho cada vez mais forte, mais firme e mais adequado na produção de genética e na produção de alimento. O Nelore, ele tem duas partes importantes. Uma é essa condição, produção de genética. Através disso, nós levamos aos animais comerciais um grande melhoramento do rebanho. Do outro lado, os animais comerciais, que são através deles, é que nós levamos a carne à mesa da população e contribuímos para que o país continue como o maior exportador de carne bovina do mundo. Niel, esse é o quinto ano consecutivo que a agropecuária Vila dos Pinheiros consegue ficar no topo do ranking dos expositores. Como que é ficar tanto tempo assim, em primeiro lugar? Como que tem sido o trabalho de vocês? É, é o quinto, é que é o quinto ano consecutivo, né? Cada ano é uma história nova, né? Cada título tem a sua história, a sua dificuldade, né? E o segredo é que o senhor Jaime investiu muito em genética, né? Procurou assessoria na hora de comprar, assessoria para montar todo o projeto, né? Uma assessoria para estar sempre acasalando os animais, comprando os melhores animais e um cuidado, uma equipe que cuida desse time como se fosse todos os donos dos animais, né? Então é uma dedicação, um carinho muito grande, isso que faz uma equipe ser vencedora por vários anos. E recentemente a agropecuária também tem ido bem no ranking dos criadores, né? Vocês tiveram alguma mudança nesse sentido? Não, é a evolução do rebanho mesmo. O nosso rebanho é um rebanho ainda jovem, né? O senhor Jaime está investindo em genética há 7, 8 anos, né? Então o time de criador realmente leva um pouco mais de tempo para você conseguir. Então a gente, o ano passado ficou em terceiro e esse ano a gente já conseguiu o título do segundo melhor criador nacional. Mas é a evolução natural do rebanho, né? Tiago, vocês foram o melhor novo expositor de 2015 e 2016 e ficaram em segundo agora no ranking nacional. Com pouco tempo de existência da CRL, né? A que você atribui esse resultado? Atribua a nossa paixão pelo Nelore, a gente ama essa raça, atribua muito trabalho à nossa equipe e estou muito satisfeito com as premiações, muito satisfeito de estar aqui no Nelore Fest. Esse evento aí mostra o tanto que o Nelore é forte, a pecuária é forte. Então, nesse ranking 2017 e 2018 que está em curso no momento, foram feitas algumas mudanças, né? Quais são essas mudanças e como os pecuaristas receberam, estão recebendo até o momento ela? A principal mudança foi esse calendário pré-definido, onde a gente tem 11 exposições, mais a Espoinel. Isso ajudou bastante os criadores para a programação também e a gente conseguiu levar essas nacionais para alguns estados. Tivemos três exposições esse ano dentro desse circuito, que na verdade é Rio Preto, Brasília e Uberaba, que é a Espoinel Minas. Então, foi muito bem recebido pelos criadores, os criadores estão participando, as exposições estão dando um número legal de animais para as avaliações. A Nelore Fest também entregou troféus aos melhores do Circuito Boi Verde, que analisa a qualidade de carcaça dos animais da raça. Leônia, São Marcelo foi a vencedora do Circuito Boi Verde nesse último ciclo. A que você atribui esse resultado? Como foi o trabalho durante o ciclo? Bom, a Fazenda São Marcelo já participa há alguns anos do Circuito, há alguns anos a gente vem ganhando a etapa regional do Mato Grosso e há dois anos atrás a gente vem entre os primeiros três colocados e esse ano a gente está levando o primeiro lugar. Isso é um trabalho de longo prazo que a gente vem fazendo, a gente atribui isso daí começando pelo melhoramento genético, que já tem bastante tempo que nós estamos aí nesse trabalho de seleção e no melhoramento genético e passa por toda a fase da fazenda, pela uma recria bem feita até chegar numa terminação. Então, isso daí é um trabalho completo que vai desde o nascimento realmente até o momento de embarcar o animal da fazenda para o frigorífico. E qual dica você daria para os pecuaristas que também estão tentando melhorar a qualidade de carcaça, os animais deles? Eu acho que é o conjunto, é o conjunto que passa pelo melhoramento genético, esse é o ponto inicial. Então, você precisa ter um animal que vai responder a todo o seu ciclo de produção, na cria, na recria, na terminação. Então, isso obrigatoriamente passa pelo melhoramento genético. Fora isso, você tem que ter um bom planejamento técnico de toda a sua produção, então, um bom planejamento reprodutivo, nutricional, sanitário e assim por diante. Tem que ter uma boa gestão de pessoas, então, não adianta nada você ter tudo isso para trás se não tem uma pessoa que ama fazer o que está fazendo, quer mexer com o gado, com a pecuária. E a gestão da propriedade, gestão administrativa como um todo. Então, é todo um conjunto que se reflete nessa premiação que a gente está ganhando agora. E como estimular ainda mais produtores a participarem e a melhorar essa qualidade da carcaça do Nelor? É, a ideia desse campeonato é justamente isso, nós mostrarmos para o Brasil quem são os potenciais fornecedores de carne de qualidade. E também mostrar até onde a genética do Nelor pode chegar, até onde a gente vai, até que ponto pode chegar a isso. Então, sim, um dos objetivos principais é fomentar a raça e mostrar a qualidade da carcaça. E esse ano a gente está com a ideia de fazer 10, 12 etapas, aumentar um pouco mais o número dessas etapas para estimular também mais estados participando, mais pecuaristas. Ano passado nós tivemos aí, se eu não me engano, foi 33 pecuaristas que participaram. Então, assim, a gente quer crescer também esse número de pecuaristas participantes. A gente já conseguiu marcar aí nove etapas já. Então, a primeira etapa que está marcada vai ser no Espírito Santo, vai ser dia 31 de agosto. Então, assim, nós já fechamos esse calendário de etapas para todo mundo poder preparar os animais, dar um carinho diferente, né? Porque como é um campeonato, a gente não pode deixar de dar esse carinho, essa atenção para os animais ou para toda a equipe que está envolvida nesse processo. Então, assim, vamos lá.